Olá amigos e visitantes do portal, aqui é Paulo Oliveira com mais uma aula para o curso de PHP orientado a objetos. E hoje estaremos falando sobre passagem de parâmetros. Como podemos passar parâmetros para uma função? Para entendermos melhor, vamos a prática. Start o seu servidor local, abre também o seu NetBeans e vamos a aula. Eu já criei aqui o arquivo index e o arquivo inclusão.php. Aqui já tem o charset para não termos problemas na codificação. E aqui já tem o include para incluir o arquivo de inclusão. Então vamos abrir aqui o arquivo de inclusão e aqui nós vamos criar uma função para nós entendermos como podemos passar parâmetros para a mesma. Então eu vou digitar aqui a função e vocês vão pausar o vídeo e digitar também, para nós ganharmos tempo. Veja bem, olha só a função que eu criei aqui. É a function addNumber, ela vai receber uma variável com o nome aqui var e vai receber o valor referente a variável. E aqui nós vamos dentro da função estar, dizendo que var é igual var mais o valor. Então se nós recebermos a variável aqui, por exemplo, com o nome valor ou até mesmo número. E aqui passarmos 10, aqui a variável var vai ser igual a variável var mais o valor que foi passado aqui, que seria 10. Então vai somar mais o valor de 10 a variável aqui var. Para entendermos melhor, vamos à prática, né? Então vamos aqui já entrar no index e aqui nós vamos escrever como vamos incluir esses valores na função. Prontinho aqui, aqui eu declarei uma variável com o nome var e dei o valor a ela de 10. Aqui eu chamei a função addNumber, passei a variável var e passei aqui outro valor de 20. Então eu estou jogando dentro da minha função uma variável e um valor. E quando a minha função aqui receber, ela vai pegar a variável aqui e incluir o outro valor que é os 20 na variável. Então se a variável já tinha 10, vai receber mais 20, vai ter o valor de, adivinha aí? E aqui nós estamos dando um print na variável var, para ver qual o valor que ela está. Vamos salvar e vamos rodar. Só para você pensar aí, o que você acha que vai acontecer aqui? Vai dar certo? Vai dar errado? Qual o valor vai aparecer? Não vai aparecer valor nenhum? Então vamos lá, entre no navegador aí, e vamos digitar o local da aplicação e vamos rodar. E olha só, o valor foi 10. Vamos lá, entendendo aqui. Entendendo aqui a aplicação. Olha só, a variável, ela realmente tem 10 aqui, a variável var. Aqui eu chamo a função, passo essa variável e acrescento 20 a ela. Porém, essa variável, quando é passada, ela não é passada por valor. Se quisermos que o valor aconteça, fique correto, né? Como que ela é passada então? Ela é passada pelo valor aqui. Só que, quando ela é passada por valor, essa variável aqui, olha só, é feita uma cópia dela e mandado ela aqui para dentro. Só que, ela fica restrita apenas à nossa função. Olha só, apenas aqui. Então, ela não altera de nenhuma forma o valor que está na variável aqui externamente, não. Aí, por que não altera? Porque o escopo aqui está trabalhando apenas com os valores locais dentro da função. Ela não está, de forma nenhuma, puxando o valor lá de fora. Ela está, simplesmente, fazendo uma cópia. Vamos entender melhor. Muitas pessoas não conseguem entender, principalmente porque, na hora da explicação, eles falam sobre valores por referência e valores por valor. Então, o que, na verdade, acontece é muito simples. Quando você passa diretamente igual está aqui, você, simplesmente, está fazendo uma cópia dessa variável aqui, olha. E trabalhando essa cópia dentro da função. E como você pode perceber isso? Muito simples. Olha só. Eu vou, dentro da minha função aqui, dar um eco com o nome. O valor de var é dois pontos e vou concatenar com a variável var. Uma dica interessante é o seguinte. Se você não está usando nenhuma codificação aqui em HTML, ou alguma variável, então você não precisa usar aspas duplas. Usa aspas simples, pois será muito mais rápida a leitura. Então, você deve usar aspas duplas apenas se tiver algum tipo de código aqui que o PHP precisar ler. Então, vamos salvar aqui. Vamos dar também aqui um BR. Vamos salvar. Vamos rodar nossa aplicação. Opa, peraí. Vamos voltar aqui primeiro. Olha só. Aqui nós estamos dando valor para a nossa variável var. Aqui nós estamos adicionando 20 a ela. E aqui nós estamos dando um print nivar. E vamos acrescentar aqui também um... A quebra de linha. Vamos então salvar e rodar. Vamos aqui dar um enter e vamos acompanhar. E olha só. O valor de var é 30. Está vendo? Correto. Porém, aqui apareceu 10. Ou seja, internamente, dentro da função, está tudo correto. Mas externamente, ela não está se comunicando. Vamos voltar ao código. E entendermos. Veja bem, tudo que está acontecendo dentro de addNumber, que está aqui, está ficando aqui. Agora, Paulo, eu gostaria de externar esse valor. Ou seja, tudo que eu fizesse aqui, eu gostaria que repercutisse diretamente na variável. Então, eu não vou mandar uma cópia da variável. Quando eu chamar aqui a variável, eu quero que venha a própria variável. Não quero que venha uma cópia dela. Uma referência que eu quero. Eu não quero simplesmente o valor da variável. Como eu posso fazer? Muito simples. Você vai entrar aqui na função. Em vez aqui de você chamar simplesmente o valor da variável, você vai colocar um ícone comercial. Dessa forma. E você está, dessa forma, chamando a referência da variável. Qual o local na memória que ela está. O endereço da memória. Para que você altere a mesma. E não trabalhe com o valor. E sim com a referência. Vamos salvar novamente. E vamos ver agora. Esse valor que está na variável aqui. Ele está sendo adicionado aqui. Passado aqui. Com o valor 20. Então, o que ele vai fazer? Aqui eu pego a variável. Pego essa variável mesmo. O endereço dela. E passo aqui na variável vá. E adiciono 20. Então, ele entra aqui. Então, aqui dentro. Ele está pegando a referência da variável. O valor. O valor que eu passei lá foi 20. Então, ele vai dizer que a variável é igual. O valor que ela chegou. Que foi 10. Que ela veio no endereço dela. Mais o valor que eu passei. Que foi 20. Então, o valor dela aqui. Vai ser igual a 30. E também o valor dela externo. A função. Também vai ser 30. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora com a referência. E não com o valor. Percebam? Olha só. Isso aqui que muda tudo. Então, vamos salvar e vamos rodar. Para ver o resultado. Vamos lá. Olha só. O valor de vá é 30. Dentro da função. E fora da função. Também é 30. Então, isso aí prova que nós estamos trabalhando agora com a referência. Com o mesmo endereço de memória da própria variável. E não simplesmente um clone dessa variável. Ou seja, o valor dessa variável. E eu vou dar um print aqui e dizer. O valor da variável. Colocar aqui. Externa. É 2 pontos. Vamos concatenar aqui. Prontinho. Salvando. Rodando novamente. E tchanan. O valor de vá que está dentro da função é 30. E o valor da variável externa é 30 também. Então, é isso aí. Viu como é fácil e simples? Dessa forma que se passa tanto o valor. Ou tanto a referência. Agora, vamos dizer. O seguinte. Suponhamos que eu passei aqui a minha variável. Mas eu não passei nenhum valor. Olha só. Vou salvar aqui e vou rodar. Vocês acham que vai dar algum erro? Então, vamos rodar para entendermos melhor. Rodando a aplicação. Olha só. Apareceu uma alerta aqui. Dizendo que está faltando argumento. Ou seja, existe 2 argumentos para essa função. E apenas 1 foi passado. E ficou o valor aqui errado também. 10, 10. Vamos voltar ao nosso código. E vamos perceber que foi porque nós não passamos o valor aqui. Mas e se eu não passar o valor? Tem como eu ficar sem passar o valor? Tem sim. Nesse caso, você vai entrar na função. E vai estipular um valor default. Ou seja, um valor padrão. Suponhamos que o valor padrão seja 50. Se eu não passar nenhum valor, então ele será 50. Se eu passar algum valor, aí sim, ele assumirá o valor que eu passar. Vou salvar aqui e veja que aqui eu não estou passando um valor. Estou continuando, deixando só a variável. Então, agora eu vou rodar novamente. E veja só. O valor de vario é 60. O valor da variável externa é 60. Por que 60? Porque ele está pegando aqui, de modo padrão, 50. E se eu passar aqui agora, por exemplo, em vez de deixar o padrão, eu vou passar, vamos dizer aqui, 17. Vou salvar novamente. Vou rodar a aplicação. E olha só. O valor é 27. E o valor da variável externa também é 27. Viu como é simples e fácil? Então, é isso aí. Galera, se você não entendeu, não tem problema. Deixe sua dúvida no comentário aí do vídeo. E será um prazer respondê-lo. Se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Pois quanto mais inscrito nós temos, mais animação, né? Nós temos pra poder fazer aulas melhores e cada vez com mais frequência pra todos vocês. Se também você puder, dê um joinha no vídeo aí, porque isso vai ajudar bastante. Vai fazer com que outras pessoas conheçam o nosso canal. E também, outras pessoas também, vai ajudar a cada vez mais a produção, né? De conteúdo pro canal. Então, é isso aí. Vamos ficar por aqui. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Continue conosco sempre. E aguarde, porque breve, breve, estaremos lançando outros vídeos. Tanto sobre o curso, quanto outros vídeos também de outras coisas. Pois, afinal de contas, nós somos um portal. E temos vídeos de todos os tipos pra vocês. Então, vamos ficar por aqui. Até outro dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma